Música 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 O meu nome é sua mãe, Formozona? Não é Formozona não, minha mãe, o Formozon é o pai A Dona Iva Vem cá, garota Um beijão pra Dona Iva Que tá fazendo aniversário hoje Vem cá, garota, vem, ela vem com o microfone Sem querer, entra Olha, vem toda bonitinha Manda um beijo pra Dona Iva Mãe, essa é a produtora do programa Beijo, parabéns Deus te abençoe muito Feliz aniversário Olha como ela é muito mais amante do que eu Todo mundo quer botar ela pra apresentar o programa Ela não quer, ela quer ficar só atrás das câmeras Né? Quantos anos ela tá fazendo? 55 Não fala, garota Meu Deus Não fala a idade dela Agora todo mundo já sabe Parabéns, né? O que falta é o corpinho de 30, né Dona Iva? Verdade Vou mandar um beijo de peixinho, coração explode pra Dona Iva Isso, pode aí, Ricardo Eita, duplo Beijo de coração, explode duplo Vai, mana, vai trabalhar, vai Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comida tem mais beijo também Mandar um alô especial, sabe quem? É o Márcio e o Marcinho Aí do Japinho que acompanham o nosso programa O programa todos os dias estão ligados aí no agora, né Márcio? Alô Márcio e o Marcinho Ele, o filho, o Márcio pai, o filho, é o Marcinho E também o Wilson da Lagoa Verde está assistindo o programa nesse momento Um alô pra você, você cobrou esse alô e tá aí, aludado É agora, ao vivo, pra você Qual é o Japinho? Um ou dois? Japinho 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 Lá depois da parada de onde já dá fé, né? É, por aí Era o meu reduto, ali é o meu reduto Ali as minhas origens são ali do Japinho, né? Mas eu conheço pouco o Japinho 1, conheço mais o Japinho 2 Vocês estão percebendo que ele manda beijo pro pessoal do Lagoa Verde todo santo dia É o seguinte, ali tem uma entrada Se ele não mandar o beijo, o pessoal faz uma barricada ali e ele não consegue enxergar a casa dele Aí eu pego um babau, lembra do babau? É, pega aquele negócio de bater na cabeça, né? Babau sabacu Passava uma fila e o pessoal pá, 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 pá na tua cabeça Bateram muito na minha cabeça, por isso que às vezes eu descontrolo no programa, minha gente, entendeu? Tem um platinado meio colado, né Márcio? Meio não, colado é meio Olha só, minha gente, hoje também é aniversário do nosso evirense terrorista O terror de evira, Juscelio Paiva Cadê a foto do Juscelio Paiva? Tem aí, tem a foto? Não, eu não pedi pra ninguém colocar, eu tô improvisando Agora, vocês vão ver que o Cristiano Moreira vai dar um jeito, porque ele sempre dá um jeito Cristiano Moreira sempre dá um jeito Hoje é aniversário do evirense, olha aí, não disse que ele ia dar um jeito? Eita, tá aí, Juju! O nosso Juju Cine fazendo aniversário hoje Terror de evira Eita, é o rei de evira Ele é o rei de terror de evira Entendeu? Aqui é o seguinte, ele mandou, todo mundo encosta na parede, ninguém percebeu porque ele é o perigo É o galã, é, o perigo, ele é o perigo Você daqui a pouco vai acompanhar as matérias que ele vai entrar hoje no programa da comunidade Você vai acompanhar hoje o aniversário dele E claro, vou mandar um beijo, peixinho Coração explode Para Juscelio Paiva É terror É terror? É terror de evira Eita, chega um negócio que tremeu o show aí Tá prendeu, hein, Rui? Ok, meu Deus, não tá, vai lá, vambora ali 11 horas e 6 minutos Me acompanha aqui para a gente falar hoje dessa delícia aqui, né? Se vira, Tiago Olha aí, bolo da vovó Tereza Deixa eu segurar aqui o cartazinho Segura mesmo Segura mesmo Olha, minha gente, quer falar ou eu falo? Tu é que manda? Manda bala aí Este bolo, esse bolo tá cheiroso, viu? Cheirinha Esse bolo, olha, uma das especialidades do bolo da vovó Tereza Você tá acompanhando os sabores, os modelos, olha Os sabores aí na mão do voto É o bolo de arroz Olha só que show de bolo de arroz Que não é arroz? Arroz esse? É arroz, esse aqui E olha só, você que é celíaco Deixa eu mostrar aqui Que é intolerante ao glúten Que eu não pague esse mico de jogar o bolo no chão Esse bolo é feito, não tem farinha de trigo Ele é feito com arroz Olha aí Arroz, arroz Olha aí E dá um cheiro tão bom que você não faz ideia O bolo da vovó Tereza fica no parque Você encontra uma edição no Parque das Laranjeiras Uma filial, né? No Parque das Laranjeiras e no Parque 10 também, tá gente? Grande Otelo e no centro, na comunidade Rei do Lar, Loja 9 Parque das Laranjeiras Esse é de arroz, não é massa? Vai fazer 4 anos E ela diz assim Eu vou dormir lá na casa da vovó Nelma Se não tiver esse bolo em casa Tá aí Esse aqui é o bolo predileto da Marina Inclusive tá um desse Patrícia Teixeira, você está em casa Eu quero ver como é esse bolo por dentro Porque o pessoal do bolo da vovó Tereza disse Que esse bolo é verde por dentro É o bolo Hulk E a Marina só come esse bolo Eu quero por favor que você mande a foto pra gente Porque eu falei pro diretor que eu queria abrir esse bolo Cortar o bolo Mas ele não me deixou cortar porque a gente vai se soltear hoje E não é só você não No filme também o Hulk tem um cientista que é doido pra cortar pra se ver como ele é por dentro O Hulk? É, eu não sei porque O Hulk é muito perseguido Apesar que tem aquela cara feia dele e sair quebrando tudo Todo mundo quer rasgar o Hulk pra saber o DNA dele porque ele é daquele jeito Mas eu não quero o Hulk não, só o bolo E agora tu quer rasgar o bolo Hulk? É, só o bolo E esses dois bolos podem ser de quem? De casa Você que tá assistindo aí É só ligar pro 3307-39-51 ou 3307-39-52 Hoje você não vai falar alô Vai falar bolo da vovó Tereza Olha aí Como é que vai ser? Eu vou te ligar ou tu me liga? Eu ligo Tu me liga? Vai Alô Bolo da vovó Tereza Uhuuu É isso Vai os dois bolos pra uma pessoa só, Ivan? Hoje a gente vai fazer dois agora premiados Vamos fazer... Essas são os dois bolos A gente faz dois agora premiados hoje, excepcionalmente Uhuuu Ser humano nervoso Os dois bolos pra uma pessoa só Uma pessoa só Marina tá em casa Pede pra vovó Patrícia ligar Pra ganhar outro bolo Hulk Né? Vamos lá 11 horas e 10 minutos Prêmio duplo aqui no nosso agora premiado de hoje Roda a vinheta aí Ao vivo e a cores pela TV em tempo é assim aqui no agora, todo dia essa luta diária Todo dia Vamos lá preparar, você que tá aí do outro lado, hoje Walter Frota preparou os destaques do nosso programa da comunidade, né Walter? Junto com Márcia Lasmar, que foi a minha professora Não, tu só preparou sozinho, só deu uma olhadinha na última cabeça E vamos lá, vamos pra frente Ele separou tudo hoje pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Vou começar Você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, a gente vai trazer hoje Um dia depois do dia nacional da luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e jovens Nós vamos mostrar pra você que tá aí do outro lado a triste realidade de meninas que sofrem com esse tipo de crime E sofrem muito E muitas delas são abusadas desde criança e as famílias só conseguem tirá-la dessa, tirar essas crianças dessa situação Muitos anos depois a gente mostra hoje aqui no programa da comunidade Pois é, muita criança sofrendo e ontem a gente mostrou também o pai e o filho Que foram acusados de abusar sexualmente das duas filhas e a irmã, inclusive do rapaz que também abusou sexualmente as irmãs Parece meio confuso, mas a gente explica isso direitinho Porque é o pai e o filho que abusavam das filhas e ele, claro, abusava da irmã E a gente destaca também no programa de hoje o projeto de lei que quer proibir a discussão em sala de aula de assuntos como política, religião, sexualidade Essa lei, ela gera polêmica, né? Essa discussão vai gerar uma polêmica enorme em todo o país E aqui no Amazonas, a Assembleia Legislativa do Estado vai debater sobre isso, Marcelo Asmar E é importante a sua participação, você que tá do outro lado, participando conosco dessa discussão E a gente vai trazer pra você que tá aí, como é que essa lei aí tá sendo trabalhada lá na Assembleia O posicionamento dos outros deputados estaduais E tudo isso a gente vai discutir com você que tá aí do outro lado A gente traz ainda homem de 59 anos, morre em tentativa de assalto ao comércio dele É uma distribuidora lá no Armando Mendes, zona leste da capital Infelizmente ele reagiu e acabou morto E ainda tem como destaque no programa de hoje, você vai ver, você que tá acompanhando agora ao vivo aqui pela TV em Tempo Que a polícia prende bando acusado de roubar veículos com um dispositivo eletrônico Que é conhecido como Chapolin Isso acontece o seguinte, quando você para o seu carro, que você aperta o alarme pra travar as portas, os vidros Esse bando, ele tinha um outro dispositivo que bloqueava o alarme E aí eles furtavam o carro ou furtavam todos os objetos de valores que possivelmente estariam dentro dos veículos E a gente traz notícias também de Parintins Ontem Tadeu de Souza trouxe pra gente um mistério O ser da floresta Ele prometeu e ele cumpriu, ele já mandou pra gente aí Olha a música do Arquivo X, esse Ricardinho O segredo está lá fora A música do Arquivo X, Ricardinho não dorme no ponto E hoje a gente vai saber que mistério é esse do ser da floresta Lá de Parintins, com Tadeu de Souza, o nosso correspondente de Parintins Que vai trazer pra gente essa história misteriosa aí Pra gente desvendar aqui junto com você, que tá aí do outro lado acompanhando o programa E não é de admirar, viu Marcelo Asmã? Não é de admirar que em Parintins, a terra dos encantos, a terra da magia Isso pode realmente acontecer Eu já fui em Parintins, já visitei o Aningal Que também é cheio de mistérios, Marcelo Asmã E ó, o programa agora desta quinta-feira Com muita informação e cheia de mistério Vindas lá de Parintins, já está no ar Música 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 Música